E eu trago de volta ao palco, meus amigos, Campo Grande e Corumbá, direto de Franca para todo o Brasil. Vamos cantar, minha gente. Vamos de moda. Quando nós nos conhecemos, começamos a namorar. Não demorou muito tempo pra gente se amarrar. Eu queria, ela queria, era só um começar. Hoje tanto diferente, veja agora como está. Se eu chego às oito horas, ela começa a falar. Já passada meia-noite, eu esperava pra jantar. Já cansado do serviço, ela nem deixou falar. Eu não sei onde é lá. Tanto nome pra xingar, de repente ela grita e começa a dizer. Volta lá com seus amigos, que são tudo pra você. Essa turma de balanço, todo mundo é vagabundo. Os seus parentes não prestam, ela acaba com o meu mundo. Já não sei o que fazer. Aí aqui o meu protesto, é só fazer do amor. Que ela diz que ainda presto. De repente ela grita e começa a dizer. Volta lá com seus amigos, que são tudo pra você. Essa turma de balanço, todo mundo é vagabundo. Os seus parentes não prestam, ela acaba com o meu mundo. Já não sei o que fazer. Aí aqui o meu protesto, é só fazer do amor. Que ela diz que ainda presto. É só fazer do amor. Que ela diz que ainda presto. É só fazer do amor. Que ela diz que ainda presto. Beleza! Obrigado, obrigado!